Preciso veicular aqui uma entrevista que eu fiz ontem com o professor Victor Chagas. Ele é professor da comunicação social da Universidade Federal Fluminense. O homem é um crânio, Rafa. Adorei a conversa com ele. Já avisei para ele. Vamos explorar muito lá na TV Democracia, porque ele é um estudioso da comunicação e ele nos ajuda a entender os processos a que nós estamos sujeitos. Vocês vão acompanhar essa entrevista, vocês vão achar muito legal. Quero mostrar para vocês aqui, então, o professor Victor Chagas, numa conversa que começou quando eu perguntei a ele como é que a gente fura bolhas, né? Porque estou aqui na minha condição hoje de youtuber tentando falar com o outro lado da opinião pública e não consigo. Essa é uma grande frustração. Eu não sei qual é o caminho para furar as bolhas. Me dão técnicas aqui. Falei, ah, você tem que postar pelo status do WhatsApp. Ah, você tem que usar o TikTok, porque o algoritmo do TikTok é um pouco mais democrático do que os outros. Então, foi sobre isso que eu conversei com ele. E a primeira pergunta foi, professor Victor, como é que a gente faz para falar com quem não está na bolha da gente? Veja a resposta. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente na realidade. A gente está vivenciando um pouco os efeitos de um ambiente que é inteiramente centrado, digamos, no próprio usuário e nas suas afinidades. Por um lado, isso tem um ponto absolutamente positivo, porque, no fundo, a gente está falando aí de um usuário que vai ter mais facilidade para encontrar os assuntos, as temáticas, as questões com as quais ele tem mais afinidade em consumir. Por outro lado, a gente acaba tendo como efeito colateral disso tudo, a gente acaba tendo aí uma espécie de uma dificuldade de construir pontes, dificuldade de construir valores comuns. E eu acho que isso acaba, de uma certa maneira, inclusive ajudando a solapar a própria democracia. Então, acho que esse, de fato, é o desafio que a gente tem pela frente. Ou seja, no jargão popular, é como furar bolhas. Professor, mas existe um jeito de furar essas bolhas? Porque, olha, eu tinha aqui, quando eu criei a TV Democracia, três anos atrás, a gente tinha isso como mote. Mas a gente tinha muito pouca experiência dentro da internet aqui. Aqui na TV Democracia, inclusive, tinha um programa chamado Fura Bolha. Doce ilusão, não furamos bolha nenhuma e ainda acabamos fazendo mais uma bolinha aqui. Existe saída para essa situação, pelo menos no plano da teoria, professor? Eu acho que, assim, mais uma vez, a gente não pode pensar no âmbito individual. A gente tem que pensar que essa saída, digamos assim, ela depende de um conjunto de esforços que não se resumem, não se restringem ao usuário. O usuário está ali na ponta final, digamos assim. Mas para que esse usuário, de uma certa maneira, ele consiga ser atingido por conteúdos mais diversos, por conteúdos que fomentem, digamos assim, uma experiência que a gente chama de exposição inadvertida, ou seja, o usuário está exposto àquilo que, em princípio, ele não poderia imaginar que teria acesso. A gente depende de um conjunto de operações. E aí eu diria que o principal ator envolvido nessa dinâmica, os principais atores são as próprias plataformas. De uma certa maneira, são as plataformas que regulam a que tipo de conteúdo os usuários têm acesso. A gente tem visto, é bem verdade, nos últimos tempos, um conjunto de mudanças, um conjunto de alterações na paisagem desse ecossistema digital, que tem tido impactos importantes. Ainda é cedo para avaliar se impactos positivos ou negativos, mas a gente tem aí um conjunto de plataformas que têm experimentado novos modelos. O TikTok, por exemplo, é um caso desses. No caso do TikTok, a gente tem aí um algoritmo que, embora privilegie e favoreça também a própria orientação de navegação dos usuários, em certa medida, ele trabalha muito também com a dinâmica de exposição inadvertida. Então, você tem ali aquela, digamos, aquela timeline, aquela página inicial, que ele chama de para você, e aí há um sistema de recomendação que atua incessantemente recomendando diferentes vídeos para o usuário. Então, isso acaba favorecendo uma certa experiência de se deparar com um conteúdo que você não esperava antes, digamos. Quer dizer que a gente pode dizer que o TikTok é uma rede mais democrática do que as outras, que escolhem pela gente, inclusive com uma grande capacidade preditiva, até aquilo que a gente vai consumir, não é, professor? Pois é, assim, eu não sei se dá para a gente atestar com toda certeza isso, porque, no fundo, no fundo, se trata também, como em outros casos, de um algoritmo social. De maneira que é o TikTok que está regulando esse sistema de recomendação, e há muitos atores, inclusive atores políticos, que têm procurado, digamos, se apropriar tanto quanto possível de algumas estratégias para ganhar visibilidade, para ganhar mais alcance nos sistemas de recomendação, como o do TikTok. De maneira que é sempre possível hackear a plataforma, e as plataformas estão reiteradamente lidando com esse tipo de situação, de maneira a rebuscar cada vez mais os seus próprios algoritmos. Então, é muito difícil atestar, o TikTok é uma rede mais democrática. Mas esse mecanismo, especificamente, com o qual o TikTok lida, é muito diferente, por exemplo, dos mecanismos mais tradicionais, nas chamadas mídias sociais, como o caso do Facebook, como o caso do Twitter, como o caso do Instagram, em que você vê conteúdos, geralmente, mais de pessoas mais próximas, de laços mais próximos em si. No caso do TikTok, não. No caso do TikTok, você tem acesso a conteúdos de pessoas que, eventualmente, sequer tenham um laço com você, enquanto usuário, sequer tenham uma conexão com você. Então, acho que isso é, de fato, uma novidade. Não à toa se discutiu, muito recentemente, nos últimos meses, a chamada tiktokização do Instagram, por exemplo, quando o Facebook, a Meta, no caso, vinha discutindo aí, modos de implementar novos modelos de algoritmos para o Instagram, que se assemelham, em alguma medida, a esses algoritmos de descoberta e recomendação do TikTok. De toda forma, se trata, como eu falei, de algoritmos de recomendação. Então, a gente está ainda sujeito àquilo que os algoritmos definem que são o nosso interesse, digamos. Professor, agora, eu gostaria de saber, que tem alguns autores contemporâneos que dizem, inclusive, que o surgimento, o advento dos mecanismos de busca depois das redes sociais acabaram reconfigurando o próprio capitalismo. O Shoshana Zuboff, por exemplo, fala que nós vivemos hoje um capitalismo de vigilância. O quanto é verdade isso? O quanto o próprio capitalismo teve que se adaptar a essa dinâmica das redes sociais, dos algoritmos? Acho que o ponto fundamental aqui é a gente pensar no fundo que os modelos de negócios dessas plataformas digitais, eles dependem, em grande medida, do próprio usuário. E o usuário, quando eu falei em usuário, estou falando, digamos, na seção, mesmo que num nível tácito, mas na seção dos nossos dados. Em grande medida, na seção dos nossos dados privados. nos nossos hábitos de navegação, eles acabam ajudando essas empresas a conformar uma série de modelos de experiências que, inclusive, favorece, por exemplo, no caso de algoritmos de recomendação. Então, de maneira que, por exemplo, se eu estou comprando um livro num site de e-commerce de uma grande varejista como a Amazon, por exemplo, a Amazon está cruzando os meus dados com os dados do Fábio quando o Fábio está comprando o livro que interessa a ele. e se, eventualmente, a gente comprou o mesmo livro, aqueles livros que antes o Fábio comprou vão ser recomendados para mim na expectativa de que eu também curta. De maneira que a gente está aí vivendo um ambiente em que os nossos dados são parte desses ativos. Ou seja, nós conferimos valor às próprias plataformas. e isso, eventualmente, sem levarmos nada em troca. Pelo contrário, sendo explorados por eles porque somos tidos como, digamos, basicamente, consumidores. Então, essa relação é uma relação que é muito desigual em uma certa medida. Eu não atribuiria todos os nossos problemas relacionados às plataformas digitais a algoritmos, porque, eventualmente, nós temos plataformas que não são regidas por algoritmos e constituem problemas ainda maiores, como é o caso, por exemplo, dos serviços de mensageria privada, como o WhatsApp. De maneira que os algoritmos não são todo o nosso problema. Mas, sem dúvida nenhuma, eles operam como caixa preta e a gente precisa entender um pouco melhor isso para entender de que modo a gente está contribuindo com todo esse sistema. A CIDADE NO BRASIL